FUTBALL TEAM Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor Registre-se pelo link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus Quer comprar o FUTBALL MANAGER 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos Possui os melhores preços e as melhores condições do mercado Link na descrição Garanta agora maior e melhor update do Brasil para o seu FUTBALL MANAGER 2020 e 2021 Brasil Mundi Up, link na descrição Salve, salve, galera do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa saga Com a Chapecoense, esse é o décimo primeiro episódio da nossa saga com a Chape Terror Vamos ver os jogos que a gente vai ter hoje Vamos dar uma olhada aqui Hoje temos jogos pela Copa Sul-Americana As quartas de final contra o Rosário Central Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro Segundo jogo pela Copa Sul-Americana Quarta de final contra o Rosário Central Vamos tentar decidir em casa se a gente vai passar ou não de fase Contra o Corinthians e fechando contra o Ceará, beleza? Esses são os jogos de hoje no vídeo, beleza? Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no time do Rosário Central, mano É um bom elenco, vamos ter um desafio muito interessante aí contra o Rosário Central Beleza? Galera, antes de começar o jogo Se não for inscrito, se inscreva no canal Ative o sininho pra estar recebendo novas divulgações Passe no nosso canal, parceiro Link na descrição E bora pro vídeo, mano Bora que bora pro vídeo aí Eu vou estar salvando aqui Vamos lá estar enfrentando o Rosário Central aí Pela Copa Sul-Americana Quarta de final Primeiro jogo fora de casa aí Vamos estar escalando aí o todo poderoso Chapecoense aí Vamos estar jogando no 4-4-2 Beleza? O time que vai acampar é Fernandinho, Gabriel Verão, Isaac Ravanelli Roney e Anderson Leite Nas laterais, Matheus Ribeiro e Ezequiel Na zaga, Joilson e Delan No gol, João Paulo Beleza? Bora que bora Partiu! Começa o jogo pra Rosário Central E Chapecoense aí pra cima dele, Chape Delan marca o primeiro gol pra Chapecoense aí Vamos aqui, vamos Chape Vamos lá, até agora estão com mais posse de bola Mais finalização Vamos lá, mano Terminou o primeiro tempo aí Vamos vencendo por enquanto aí Vamos estar fazendo alterações aqui, mano Vamos estar colocando o Lima aí no lugar do Do Ravanelli Vou estar colocando o Lima Vou bater os escanteios O ataque eu vou manter Na volância eu vou colocar o Tales No lugar do Roney Na lateral eu vou colocar o Ortega No lugar do Matheus Ribeiro Na zaga eu vou estar tirando o Joilson E colocar o Barreto Beleza? Eu vou dar uma olhada aqui Como é que está jogando o O Rosário Central Eles estão jogando pelas laterais Num 4-5-1, né? Eu vou estar alterando aqui Eu vou estar jogando também pelas laterais E beleza Partiu o segundo tempo Pra cima dele, Chape Começa o segundo tempo pra Rosário Central E Chapecoense E por enquanto a gente vai vencendo O Rosário Central Fora de casa aí Por 1 a 0 aí Vamos que vamos, Chape Vamos lá Vai se aproximando Final de jogo E o Rosário Central Empata no finzinho Também é Martins Aos 45 mil do segundo tempo Empata pro Rosário Central aí E a gente vai estar decidindo em casa aí, mano O segundo jogo Vamos estar decidindo em casa aí O Rosário empatou Tivemos 36% de posse de bola 12 finalizações 20 o desarme E 20 o passe errados Beleza? Vamos estar vendo aqui Como é que ficou os outros jogos aí Da Copa Sul-Americana Vamos lá O Red Bull Bragantino Empatou também com o Serro Portenho O Corinthians perdeu Pro Atlético Goianiense O Rosário Central Empatou com a Chape E o The Strongest Empatou aí Com o Lanús Beleza? Esses são jogos aí Beleza? Vamos estar avançando aí Chegou o convite Pra ser técnico aí Do São Paulo, né? Lili, Vélez Beleza? Vou estar rejeitando Bora aí jogar agora Campeonato Brasileiro aí Vamos estar pegando O Bragantino aí Que está em 15º colocado aí Vamos estar salvando aqui E vamos lá Galerinha Dicas por favor aí, mano De volante E meio campo aí, mano Pra nós estar fortalecendo Mais o nosso time aí Beleza? Tamo junto Bora lá A bola está escalando aqui O time do Da Chapecoense No famoso 4-4-2 O time que vai a campo É Fernandinho Gabriel Verão Isaac Ravanelli Rondem Anderson Leite Matheus Iberes Aqui nas laterais João Wilson Derlan na zaga E João Paulo no gol Beleza? Vamos estar jogando Fora de casa Contra o Red Bull Bragantino Partiu Começa o jogo Pra Red Bull Bragantino E Chapecoense aí João Wilson Marca o gol Pra Chapecoense Pra cima deles Gabriel Verão Faz o segundo gol Vamos que vamos Chapecoense E é fim De papo No primeiro tempo aí Vamos estar alterando Aqui os volantes Vou estar tirando O Anderson Leite Que está meio cansado Vou estar tirando O Isaac Colocando O Lima Pra estar jogando Vou colocar o Ramanelli Pra bater os escanteios Vou estar tirando O lateral esquerdo O lateral direito O Ezequiel Pra estar colocando O Ortega Beleza? Vou estar tirando O João Wilson Colocando O Sérgio Barreto Beleza? As outras orações Partiu O segundo tempo Começa o segundo tempo Pra Chapecoense E Red Bull Bragantino Pra cima deles Chape Até quando a gente vai vencendo Por 2x0 O Red Bull Bragantino Gabriel Verão Marca o terceiro Pra Chape Pra cima deles Chape E é fim de jogo Vencemos por 3x0 Gol de João Wilson Gabriel Verão E Gabriel Verão Tivemos 52% Posto de bola 15% Finalização 19% Desarme E 19% Passos errados Vamos estar vendo aí Como é que ficou A classificação aí Depois desse jogo O Santos Vai liderando aí O Campeonato Brasileiro Com 47 pontos Ganhos aí, mano A Chapecoense Segundo com 42 Flamengo E terceiro com 39 São Paulo Em quarto com 36 Esses são os quatro Bem colocados aí Do campeonato E partiu, mano Vamos dar continuidade aqui Aí é Liga dos Campeões, né? Vamos avançando Vamos estar jogando O segundo jogo aí Contra o Rosário Central Pela Copa Sul-Americana Aí, mano É jogo decisivo É jogo em casa, mano Eu vou estar salvando E vamos lá Vamos estar enfrentando O Rosário Central Em casa aí, mano Na Arena Condá Vamos estar escalando O time no famoso 4-4-2 Beleza O time que vai a campo É Fernandinho Gabriel Verão Com o Isaac Ravanelli O Matheus Ribeiro Tá colocando O Ortega Também Beleza Partiu Segundo tempo Pra cima dele, Chape Vamos que vamos Começa o segundo tempo aí Por enquanto A Chape vai classificando Pra semifinal aí Vamos que vamos Chape 2-0 E vai se aproximando Final de jogo E... Fim de papo Fim de jogo Foi 2-1 A Chapecoense Venceu por 2-0 Primeiro jogo Foi empate Chapecoense Passa de fase O Lanús empata Contra o Strongest Vamos ver Como é que vai ficar A semifinal Da Copa Sul-Americana Vamos estar dando Uma olhada aí Os confrontos Da semifinal Vai ser Red Bull Bragantino Versus Atlético-NN Chapecoense Versus Lanús Essas são as semifinais Aí, mano Beleza 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 Vamos estar avançando Aqui Vamos estar pegando O Corinthians Vamos estar vendo Aqui os jogos Que faltam aí Pra nós Nesse Nesse vídeo de hoje Vamos pegar o Corinthians Do Ceará ainda Nesse episódio Beleza Vamos estar pegando O Corinthians Que é o oitavo colocado Vamos estar vendo aqui A premiação Tivemos uma premiação De um milhão Pela vitória Beleza Eu vou estar salvando Vamos estar enfrentando O Corinthians Vamos lá Vamos estar escalando Aqui o time No famoso 4-4-2 O time que vai A campeã é Fernandinho, Gabriel Verão Isaac, Ravanelli Ronei e Anderson Leite Matheus Ribeiro E Ezequiel Joilson e Delano Na zaga E João Paulo No gol Beleza Partiu Começa o jogo Pra Chape com esse Corinthians Aí E Ezequiel E Cantinho Empata pro Corinthians Aí Vamos que vamos Chape E o Corinthians Vira que vira Vira que vira pro Corinthians Aí o Santos Aí o Santos Perdeu o jogo Vamos ver como é que ficou A classificação do Campeonato Brasileiro Na 21ª rodada O Santos mantém a liderança 47 pontos Flamengo em segundo 42 Chapecoense Terceiro 42 São Paulo Com 39 em quarto Esses são os quatro primeiros Aí Beleza Vamos estar avançando Perdemos né Nem sempre vamos ganhar todas Beleza Tá aí É O Cazares aí A venda no leilão Eu não vou querer né Vamos estar avançando Aqui Beleza Copa Libertadores Aí o São Paulo Venceu Boca Juniors Por 3x1 Né O segundo jogo O Racing Empatou 4x4 Com o Internacional Vamos estar vendo O que vai ser a final Aí do Da Libertadores Mano Final Brasileira Aí São Paulo E Inter Mano São Paulo E Inter Aí vão editar Mais uma final Aí mano Beleza Vamos estar avançando Aqui Eu vou estar salvando Eu vou estar dando uma olhada Aqui no Na volância Mano Eu acho que eu vou Em busca de um volante Pela direita Vou em busca de um volante Pela direita Aí vamos lá Vamos atrás aí no mercado Mas deixem dicas aí galera No comentário Que é muito importante pra mim Que eu olho as dicas de todos Beleza Vamos lá Vamos observar aqui Um meia direita De até 25 anos Beleza Vamos procurar aqui no mercado Esses jogadores aí Da Europa Eu não vou estar trazendo né Um pouco inrealista Temos o Gabriel Menino Que é um volante Pela direita E temos o Gerson Também né mano De 23 anos Mas o Gerson Ele é Meio ofensivo O Gabriel Veiga também Deixa eu ver aqui Temos também o Thiago Maia 13 milhões aí Tá valendo uma baita grana Tem 24 anos Vamos dar uma olhada Mais pra baixo Tem o Danilo Barbosa Que tem 25 Não Um pouquinho velho né Tem o Arthur Da Juventus né Então eu acho que seria Um pouco irrealista Droga Luiz Desarme Mano eu vou atrás Do Douglas Luiz né Que ele tá no Aston Villa né Ele Posso ser que ele vem aí Vamos tentar aí O Douglas Luiz Vamos lá Ele é um bom volante Aí pela direita Tem 55 de Força né Vamos fazer aqui Oferta 8 milhões Vamos oferecer 9 Vamos ver quantos Que eles querem Enviar Eles querem 10 Um preço bem justo aí Douglas Luiz aí Mano que não tá indo muito bem Na Europa né Ele vai tá jogando aí Vai tá voltando pra Chapecoense Vamos tá aceitando Beleza Fechamos o contrato aí Com Douglas Luiz aí Chegando a Chapecoense aí mano Vai ser o titular né Anderson Leite vai ser reserva O Thales vai ser outro reserva também Beleza 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 Vou tá salvando aqui Essa compra do Da Chapecoense Foi no mercado E buscou o Douglas Luiz aí mano De 22 anos Um bom volante Beleza Vamos tá jogando aí Contra o Ceará mano O Ceará que tem um bom elenco aí né Tem um baita elenco aí Tem o Jael Tem o Jael Tem o Felipe Vizeu Tem um baita elenco Beleza Vamos lá mano Vamos lá Eu vou tá salvando novamente Né Que meu braço De vez em quando Ele fecha sozinho mano Vamos tá escalando aqui O time E estreia de Douglas Luiz Vamos tá jogando no 4-4-2 Beleza O time que vai acabar Fernandinho, Gabriel Verão Isaac e Ravanelli Rony e Douglas Luiz Matheus Ibero Ezequiel na lateral Joilson e Delano na zaga E João Paulo no gol Beleza Sem mais de longa Partiu Começa o jogo pra Ceará E Chapecoense Aí na Arena Castelão Pra cima dele Chape Vamos lá Até agora 0x0 aí No primeiro tempo Vamos que vamos Chape Vamos lá O Ceará vai finalizando mais Que a Que a Chapecoense Terminou o primeiro tempo Vamos tá tirando O Joilson aqui Colocar o Barreto Beleza Vou tá tirando O Matheus Ibero Aí colocando O Ortega Na lateral Vamos ver aqui Como o Ceará tá jogando Tô jogando pelo meio Eu vou jogar pelas laterais Vamos ver se melhora O nosso time E parte o segundo tempo Pra cima dele Chape Começa o segundo tempo Aí pra Ceará E Chapecoense Na Arena Castelão Vamos Vamos Chape Vamos lá Douglas Luiz já tomou Seu primeiro cartão Amarelo aí Voltando ao Brasil Gabriel Verão Marca o primeiro gol E o segundo gol E é fim de papo Galera Vencemos aí Com dois gols De Gabriel Verão Aí tivemos 44% De posse de bola 13 finalização 17 desarmem 17 passes errados Beleza Com isso tudo Vamos tá vendo A classificação Do Campeonato Brasileiro Aí na Série A O Santos mantém A liderança Chapecoense Segundo com 45 Flamengo com terceiro Com 45 pontos ganho São Paulo em quarto Com 39 Bahia em quinto Com 36 pontos ganho Atlético Mineiro Em sexto Com 35 Esses são os seis Que classificavam Pra Libertadores Aí O Gabriel Gabigol aí Mantém a liderança Na artilharia Gabriel Verão Em segundo Com 17 gols E 22 jogos Everaldo Em terceiro Com 14 Soteudo e Marinho Aí com 12 e 11 gols O melhor Em notas médias Aí é o Hugo Souza Com 9,3 Beleza 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 Vamos tá avançando Aqui Tá aí Mais jogadores No leilão Vamos tá Continuando o jogo Aqui Beleza 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 Próximo jogo Nosso aí Contra o Cuiabá E pelo Campeonato Brasileiro Né E é isso aí galera Esse foi mais um vídeo Contratamos Douglas Luiz Chegou aí Pro Pra Chapecoense Tamo junto Galera aí Se curtiu Se inscreva no canal Deixa aquele like Ative o sininho Pra tá recebendo Novas notificações Passem no nosso canal Parceiro Link na descrição Tamo junto Tamo junto Valeu Muito obrigado aí Pelo apoio de todos aí Na nossa saga da Chape Meta de 50 likes aí Tamo junto Valeu Tamo junto E fui Pra cima dele Chape Falou Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho